O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores. Essa é a ordem, se for escrito. Com o número legal declara aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Alves Cabal, convido a todos para cantarmos juntos o hino nacional e em seguida a leitura do texto bíblico com o operador Daniel Rodrigues. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói comprando o rei tumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte. O vento sério, o liberdade desafia o nosso vento a própria morte. O pátria amada, glória amada, salve, salve, Brasil no sol do intenso raio livre. De amor e de esperança prevalece, sim, teu formoso céu e sonho lindos. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. As velhas fortes, bárbido, colosso, e o tempo do espelho, essa grandeza, terra rotulada. Entre outras filhas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil. O que é o Brasil? O que é o Brasil? Gritando eternamente imenso esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da velha Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais que a vida Teus visões lindos, campos tem mais flores Nossos vozes tem mais de toda a vida No teu seio mais amor Ó pátria amada, ó batata, salve-estado Brasil de amor eterno seja símbolo Uma barulha sempre estrelado E de comer de louro desta flávula Paz no futuro e glória no passado Mas sempre já a justiça acaba forte Verás o filho que eu não foge a luta E tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas, com o Brasil Ó pátria amada Dos filhos, três e solas Mãe gentil Pátria amada, Brasil Com a mão poderosa e braço forte, o Senhor O seu amor dura para sempre Aquele que dividiu o mar vermelho O seu amor dura para sempre Salmo 136, versículos 12 e 13 Em discussão, a ata número 18 da sessão ordinária do dia 17 de julho de 2017 Em votação, se o senhor vereador estiver de acordo com a discussão, aprovada Em discussão, a ata número 19 da sessão extraordinária do dia 17 de julho de 2017 Em votação, o senhor vereador estiver de acordo com a discussão, aprovada Expedindo da primeira secretaria com o nobre vereador Projeto de resolução número 2 de 2017 Autoria, mesa diretora Regulamento da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011 No âmbito da Câmara Municipal de Jabuticabau e da outras providências Projeto de resolução número 3 de 2017 Institui a ouvidoria do âmbito da Câmara Municipal de Jabuticabau e da outras providências Projeto número 287 de 2017 Data 7 de 8 de 2017 Autoria Samuel Cunha Projeto de decreto legislativo 17 de 2017 Outorga título de cidadão jabuticabalense ao senhor Daniel José de Oliveira e da outras providências Processo número 219 de 2017 Data 24 de 7 de 2017 Autoria executiva municipal Projeto de lei ordinária número 48 de 2017 Autoriza a empresa municipal de urbanização de Jabuticabau e Murja A alienar imóvel dado em concessão de direito real de uso No Jardim Petrasse A Marcela Aparecido Rocha da Silva E Patrícia Valéria Rocha da Silva Encerrado o expediente da primeira secretaria Passaremos agora ao expediente da segunda secretaria Com o nobre vereador Daniel Rodrigues Requerimento número 82 de 2017 Requer informações do senhor prefeito municipal Sobre a participação do município de Jabuticabau No 61º Jogos Regionais do ano 2017 Autoria Samuel Cunha Requerimento número 83 de 2017 Requer informações sobre Requerimento 83 de 2017 Requerimento 83 de 2017 Requerimento 83 de 2017 Sobre o 12º Fórum da Educação Autoria Vereador Dinei Valencio Requerimento 84 de 2017 Requer informações sobre os gastos da Prefeitura com combustíveis Autoria Autoria Vereador Dinei Valencio Requerimento 85 de 2017 Requerimento 87 de 2017 Requer informações sobre os contratos com as empresas MB Engenharia e Reusa Autoria Paulo Henrique da Silva dos Santos Requerimento 87 de 2017 Requer informações sobre a contratação da Frente de Trabalho Autoria Dinei Valencio Requerimento 88 de 2017 Requerimento 88 de 2017 Requer informações sobre os conselhos municipais Autoria Beto Aric Requerimento 89 de 2017 Requer informações sobre o concurso público número 1 de 2016 Autoria Beto Aric Requerimento 90 de 2017 Requerimento 90 de 2017 Requer informações sobre o pedido de reenquadramento de cargos e funções feitos pelos funcionários públicos municipais por meio do processo administrativo 245-0-2013 Autoria Beto Aric Requerimento 91 de 2017 Requer informações sobre o canil municipal Autoria Dinei Valencio Requerimento 92 de 2017 Requer informações sobre a CIP Autoria Dinei Valencio Requerimento 93 de 2017 Requer informações sobre o departamento de proteção animal Autoria Dinei Valencio Requerimento 94 de 2017 Requer informações sobre o anel viário Autoria Dinei Valencio Requerimento 95 de 2017 Requer informações sobre os cargos de confiança Autoria Dinei Valencio Requerimento 96 de 2017 Requer informações sobre a carta consulta número 001492-0286-2013-15 Contrato financiamento número 04123-352-372-2013 Referente ao PAC-2, etapa 3, pavimentação do bairro Vale do Sol Autoria Beto Aric Em discussão dos requerimentos Em votação, senhores vereadores que estiverem de acordo com o permaneço com o gestão Aprovado, serão encaminhados Pela ordem, ao presidente Pela 924, sim, o locutor A dispensa da indicação, moções e correspondências Regimentar o requerimento verbal de autoria do 924, sim, o locutor Senhores vereadores que estiverem de acordo com o permaneço com o gestão Aprovado, por unanimidade dispensada, leitura de moções Indicações e correspondências à disposição dos senhores vereadores O uso da palavra Cada vereador de explorar de 10 minutos Com a palavra, o novedor Pei para o servidão Novedor Dona Cidinha Novedor Carmo Jorge Novedor Daniel Rodrigues Boa noite, senhor presidente Meu amigo preto, da mesa diretora Meus amigos novos vereadores Público presente Internauta que estão nos assistindo Senhor presidente Amigos presentes nessa casa Ontem realizamos mais três reuniões Do projeto habitacional de interesse social E graças a Deus está dando tudo certo Ali estiveram quase mil famílias Que estão participando desse projeto E graças a Deus está dando certo E queria fazer um convite novamente, senhor presidente Aos nobres vereadores, colegas Mas está lá conhecendo um pouco do projeto Participando Quero dizer que as portas são sempre abertas para vocês A pedido do meu amigo deputado federal Ricardo Zarr Estou apresentando um projeto de lei Um projeto de lei complementar Doze de 2017 Doze de 2017 Que institui o código municipal de proteção animal Esse código será um avanço Para a causa animal No nosso município Já queria convidar a todos os vereadores Que nos próximos dias Vou realizar uma audiência pública Aqui na nossa casa Para que possamos ter a participação Toda a população Dos vereadores Para discutir Alguns projetos Sugestões de emendas Para o nosso projeto Desse da causa animal Inclusive, já quero fazer o convite Para o nosso amigo Ednei Estar juntos aí Fazer um convite Toda a população aí Que trabalha Que defende a causa animal aí Quer dizer, Victor Pode contar comigo aí Nessa luta aí E desde já Dia 10 de setembro agora Vamos realizar Uma corrida pedestre A corrida Luiz Carlos Mota É uma corrida muito conhecida na região A gente está fazendo uma parceria aí Com o Fundo Social aí Para tentar Conseguir um pouco de alimento Para o nosso banco De assistência social Então, que já queria fazer um convite A todos os vereadores Para estar presente Levar seus filhos Ou até mesmo correr, né Nossos amigos aí Que gostam de correr Beto Arique Luiz Samuel Cunha aí Estão convidados aí Conto com vocês E desde já Eu peço a colaboração Dos novos vereadores Que analisem esse projeto Com carinho Para a gente entrar no bom senso aí Aprovando esse projeto aí Para trazer um 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 vereadora de Ney Valência. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa diretora. Nós vereadores, público presente, com essa falada, escrita. Muito boa noite a todos. Queria, boa noite ao Josué, o Abril, aí presente, né, e agradecer ao Josué pelo trabalho no Cânio Municipal lá, Josué. Agora ficou de dia lá, 24 horas, está de dia. À noite, tudo clarinho, iluminado. Então, parabéns, obrigado ao Abril, ao Josué aí, por atender esse pedido lá do Cânio Municipal. Obrigado mesmo. Queria também agradecer aqui a Dra. Maria Angélica, não está presente, mas, essa semana, presidente, era 4h30 da manhã, eu recebi uma ligação de um pitbull, né, que estava machucado, por requer dos bandeirantes, e esse horário não se encontra à clínica aberta, né, às 4h30 da manhã, ainda mais esse frio. E eu liguei para a Dra. Maria Angélica, na secretária, ela me atendeu, acordei ela, e me deu todo o respaldo que precisava para socorrer o animal ali, estancar o sangue do animal, né, e poder salvar esse cachorro para que no dia seguinte pudesse levar à clínica. A sorte que salvamos, e logo de manhãzinha apareceu o dono. Então, ele pulou o muro, se machucou, e conseguimos salvar. Então, Abreu, leva um abraço para a Maria Angélica, obrigado por atender a gente aí. Essa semana, estive em Bauru, novamente, né, visitando o Zeco Ponto e o Zeco Verde, que é um projeto com o qual eu estou desde janeiro trabalhando e pedindo, né, ao Executivo para que nos dê um apoio, porque eu acho que essa é a única forma que existe para poder tirar, né, dos bairros, dos... da saída da cidade, da entrada da cidade, esse modo de entulho jogado que muitas pessoas, às vezes, né, ou por desconhecer, ou por não ter amor na cidade mesmo, ou por querer bagunçar a cidade, joga, né, nos bairros, rezo de entulho, mato e tudo que pensar de lixo, né. Até eu lembro que, no ano passado, os vereadores comentaram a respeito de sofá nas calçadas, né, teve um vereador que citou aqui e continua a mesma coisa, quer dizer, então, eu não sei se é falta de conhecimento ou falta de amor pela cidade. Então, eu acho que esse Eco Ponto e esse Eco Verde iriam nos ajudar muito, viu, Abel? E eu não sei se você recebeu lá, eu mandei o mapa, tudo com os pontos, com o prefeito, conversei com o prefeito, ficou de analisar com vocês e tentar, assim, plantar, presidente, em Abel de Cabal, pelo menos cinco Eco Ponto, né, seria o mínimo para começar esse trabalho e tentar, assim, evitar que Abel de Cabal tenha essa poluição visual, né, não só visual, mas, às vezes, esse mau cheiro, às vezes, no final dos bairros, o pessoal joga tanta coisa ali, até animal, né, que vem a óbito, em vez de levar até a zoonose, acaba descartando, né, nos bairros. Então, fui lá novamente visitar Bauru, uma cidade que dá um trabalho belíssimo lá em Bauru, né, e tentar cada vez mais aprofundar, por exemplo, para Abel de Cabal, esse projeto e implantar aqui. No dia 14 e 15 de outubro, presidente, nós vamos fazer em Abel de Cabal a festa do amendoim, né, Abel de Cabal é a capital do amendoim, e a gente aí, diante da entidade, estamos organizando esse evento para poder, né, parabenizar todos os plantadores, né, de amendoim, todos os situantes, a própria Coprana, né, uma grande empresa na cidade, que emprega aí muitos funcionários, e tentar trazer para cá essa festa e tentar recurso para que possa ajudar a entidade, não só a nossa, né, que eu trabalho, mas muitas outras que vamos convidar a fazer parte com a gente dessa festa do amendoim. Então, 14 e 15 de outubro, vamos realizar a Lucora Coralina, esse evento. Eu queria só, rapidamente, passar aqui, presidente, que essa semana, uma pessoa me procurou, reclamando, que o alvará dela ia vencer, o alvará de licença, o comércio, ia vencer dia 27 de julho, ia vencer o alvará. E no dia 20, ela recebeu uma intimação da Prefeitura, né, eu até levei até a Prefeitura, o fiscal, essa intimação, que ela tinha 15 dias para poder regularizar a sua situação junto à Prefeitura. Quer dizer, dia 20, com mais 15, dia 5. Então, dia 27 ia vencer. Então, a pessoa ficou inconformada e eu também fiquei, porque eu acho que tem que esperar terminar, vencer, dia 27. Venceu dia 27 o alvará, aí a pessoa ia lá regulamentar. Ela não já ia no dia 20, o fiscal, ia deixar uma intimação com uma multa de R$ 1.050, para a pessoa. Se ela não fosse, dia 27, regularizar sua situação à Prefeitura, teria a multa de R$ 1.050. Então, eu achei um absurdo, fui até planejamento, conversei com o pessoal, passei para eles, mas eu acho que os fiscais da Prefeitura tinham que dar um prazo, porque já o de Cabal já está sofrendo com a falta de emprego. O comércio está pedindo, pelo amor de Deus, para poder ficar com as portas abertas. E aí, o município precisa ajudar, né, tem um pouco de paciência com o empresário. Agora, nem venceu o alvará, ia venceu dia 27, recebeu dia 20 a visita do fiscal e já a intimação para que 15 dias, não colocasse em dia, ia ter a multa de R$ 1.050. Então, eu peço aí à Prefeitura que tenha um pouco de paciência com o nosso empresário e dê um prazo para que eles possam, né, trabalhar um pouco aí sem essas multas. E só para encerrar, presidente, ali na Marginal tem um problema sério, de cavalo dentro daquele lá do rio, né. O ano passado, a gente foi chamado para tirar um cavalo ali, em frente a Quasacoprana, em junho, o cavalo entrou dentro do rio e o frio da noite, a água, o cavalo paralisou, ficou parado. Então, precisamos ir lá em cinco, seis pessoas, amarrar o cavalo, arrastar para fora, deixar no sol para que o cavalo pudesse voltar. E continua a mesma coisa. Então, eu acho que a Prefeitura precisava fiscalizar um pouco mais isso, né, porque a zoonose tem poder para isso, né, fiscalizar e prender os animais. Porque eu acho, se a pessoa quer ter cavalo, tenha, mas cuide do bicho. Agora, criar cavalo solto na cidade, aí não dá, aí complica. Ali no Recreio dos Bandeirantes, ali à noite, tem cinco, dez, quinze cavalos, parece o Velho Oeste, aí, todo cavalo correndo, estragando as lixeiras, esparramando lixo para a rua, quer dizer, chutando o carro dos outros. Então, peraí, o animal tem que ter proteção, o animal tem que ter um lugar para ficar, não é criar o bicho solto. Quer ter o seu cavalo? Tenha o seu cavalo, mas cuide, cuide do cavalo. E não criar o bicho solto, não só o cavalo, tem umas dez vacas rodando na cidade aí, que não acham o dono, eu já casei o dono, não acham. E essas vacas estão destruindo a cidade, criam retrovisor de carro, essa semana derrubou um rapaz de moto ali na saída. Então, pedir para as zoonoses aí que pudesse fiscalizar um pouco mais esses bichos aí e prender e os seus donos paguem a multa. Paguem a multa ou deixam o bicho lá e doam para alguém que possa cuidar desse bicho e dar uma atenção para ele. Então, hoje é a sobra, gente, tá? Fica coisa? Deixa todos uma boa noite, uma boa semana, todos com Deus. Com a palavra, o Salvador João Bás. Luiz Carlos Fernandes. Senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, todos presentes, boa noite. Eu quero colocar aqui, na última quinta-feira, nós tivemos a alegria de receber aí uma ligação da senhora Sônia Barros, que é secretária do Deputado Federal Gilberto Nascimento do PSC, onde nos sinalizou já a liberação de uma verba de 300 mil reais para a infraestrutura, para que nós fizéssemos junto ao prefeito esse contato para que a documentação fosse apresentada. Nós já tivemos uma reunião com o prefeito José Carlos Ori hoje, a sua assessoria, os departamentos já estão levantando a documentação necessária, os projetos que mostrarão onde essa verba será aplicada, então uma emenda parlamentar de 300 mil reais, que com certeza, claro, diante da crise da dificuldade, não podemos dizer que seja tanta coisa, mas por outro lado também, no momento de crise, será muito bem-vinda. Eu quero destacar aqui a importância desse trabalho em conjunto do Legislativo com o Executivo. Os ofícios que tenho encaminhado pedindo emendas parlamentares saem sempre do nosso gabinete com o gabinete do prefeito, ou melhor, do gabinete do prefeito comigo, vereador, assinando junto, isso mostra o quanto é importante a nossa união. O que importa é o que seja melhor para Jabuticabau, que seja melhor para a população. Não existe vaidade, não existe, quer dizer, eu consegui, mas nós conseguimos, isso que é importante. Então, deixo aqui esse comunicado, sabemos agora dos trâmites que demoram um pouquinho, mas já sinalizou o deputado que essa emenda, essa verba de 300 mil reais está liberada, aprovada, é só apresentar a documentação. E como disse, o prefeito está providenciando para que venha o mais rápido possível. Quero dizer aqui também da alegria de ter realizado o nosso evento domingo na praça, no último domingo na praça da Coab 1, segunda edição, um evento que foi criado com qual intenção? Primeiramente, resgatar o valor da praça. Para quem é da minha geração, ou um pouco mais, se lembra o quanto as praças eram importantes. Na praça, íamos com a família, com as crianças, não é? Ali estava o pipoqueiro, o algodão doce, a boa música e ali divertimos. E hoje as praças estão, a grande maioria, abandonadas, algumas são, inclusive, pontos de tráfego de drogas, e as praças espantaram a população de lá, numa população que quase já não tem onde ir, quase já não tem lazer, uma dificuldade muito grande, então estamos resgatando esse valor da praça. E nesse evento nós temos levado o quê? Temos levado lazer, temos levado diversão, música, cultura, entretenimento, temos levado a questão do meio ambiente que é importantíssimo, temos distribuído mudas incentivando aí o reflorestamento e principalmente mudas de Jabuticabeira, as Jabuticabeiras para que a gente possa aí resgatar também Jabuticabal como a cidade das Jabuticabeiras. Foi um evento com centenas de pessoas, com muito apoio, isso é importante, uma parceria muito grande, o apoio aí, agradeço a Prefeitura Municipal apoiando, Câmara Municipal, a presença da imprensa oficial que é sempre importante para divulgar, doutor Edu Fenerich, sempre liberando a imprensa, agradecer a Secretaria de Obras, o Abreu, o Josué, que estão aí dando todo apoio, Departamento de Trânsito e muitos parceiros. Eu quero destacar que o evento acontece, isso é importante, porque existem parcerias, temos a FATEC nos apoiando, temos a CETEC nos apoiando, temos várias entidades e o que é importante, fazemos um evento, num domingo, das 10 às 2 da tarde, movimentando várias pessoas, com muitas coisas, muitas duplas sertanejas, orquestras, e não gastamos um centavo do dinheiro público, isso que é importante. Então, época de crise, nós temos falado, o importante é a criatividade. E a nossa população, como eu disse um dia aqui na tribuna, ela pede muito pouco, realmente. E eu volto a dizer o que eu disse lá. Ela pede a unicidade dos políticos, ela pede o nosso empenho, para que nós possamos fazer aquilo que é possível. não temos dinheiro, sabemos disso, então vamos criar e ver o que é possível nós fazermos. Então, mais uma vez, a edição do evento, o próximo será em novembro. Agradeço a presença do vereador Samuel Cunha, sempre presente, colaborando com o evento também, muito obrigado, é importantíssima a parceria. Então, deixo aqui a todos vocês, sempre à disposição, nosso objetivo é isso, procurar fazer o que for melhor para a população. Não existe situação, não existe oposição, existe o vereador Luiz Carlos Fernandes, que aquilo que for melhor para a população, nós vamos estar aí juntos. e o nosso gabinete sempre à disposição para qualquer um de vocês. Então, sugestões, possam nos trazer. Então, nosso próximo evento estará em breve aí acontecendo. Tivemos uma reunião também, muito importante, com um grupo de cadeirantes aqui na nossa cidade, estamos dando início a vários projetos, porque nós temos aí uma preocupação muito grande, não é? principalmente com as pessoas com deficiência, não só deficiência física, mas também visual e auditiva, que muito pouco se faz. Então, nós vamos corrigir o que está pronto, o que está feito, e também apresentarmos vários projetos. poder ver as dificuldades dos cadeirantes, por exemplo, você tem uma vaga que é importantíssima, mas o cadeirante precisa de uma vaga maior, mais ampla. Claro que quem fez, a intenção foi das melhores, mas se nós não ouvirmos quem realmente precisa, não vamos fazer de acordo. Então, quando um cadeirante tem uma vaga no supermercado, com as laterais exatamente iguais, os carros param do lado, ele não consegue descer, porque o cadeirante precisa abrir a porta ao máximo para que caiba a cadeira e ele possa sair. Então, precisamos rever. Se a vaga do estacionamento é do mesmo tamanho para um carro a cada lado, ele não consegue estacionar também, porque é tudo na mão, ele precisa de um espaço maior. Então, estamos aí fazendo um trabalho junto a esse grupo de cadeirantes, vamos apresentar vários projetos, e é isso, vamos ouvir as pessoas, e principalmente aqueles que mais necessitam. Muito boa noite, e muito obrigado a todos. O vereador Paulo Henrique, o vereador Beto Arik, o vereador Samuel Cunha. Antes do vereador Samuel, da tribuna, queria anunciar a presença do professor Piffer e das suas equipes de basquetebol masculino e feminino, a masculino campeã, a feminina vice-campeã dos Jogos Regionais, que brilharam, aliás, no trabalho já antigo e sempre bem sucedido. Parabéns a todos vocês que projetaram o nome da nossa terra e da nossa gente nos mais longínquos rincões desse Estado, pelo menos. Parabéns, e contem com aquilo que for possível a gente brigar. Sem promessa nenhuma. Parabéns, felicidade para vocês. A palavra do vereador Samuel Cunha. Boa noite, presidente, boa noite à mesa, caros vereadores, público presente, internautas que, nesse momento, nos assistem pela TV Câmara. é um prazer falar com todos vocês e, reiterando isso que o presidente acabou de falar, eu gostaria de usar esse espaço que eu tenho neste momento, justamente para falar um pouco sobre os Jogos Regionais que aconteceu na cidade de Sertãozinho. Jogos Regionais que a gente, vamos começar a olhar pelo âmbito estadual, Jogos Regionais extremamente complicado, deficitário, Jogos Regionais muito difícil de ser feito, justamente pelas questões financeiras que o Estado de São Paulo passa. Mas, mesmo assim, tantas cidades, Jabuticabau, claro, inclusa, participou desses Jogos Regionais com muita luta, com muita dedicação, com muita firmeza dos nossos atletas. E, nessa noite, presidente, eu gostaria de fazer uma homenagem especial. Eu falei de algumas equipes no meu programa de rádio e fiz questão de ressaltar a importância do professor João Piffer dentro da modalidade basquetebol de Jabuticabau. Hoje nós estamos aqui com uma equipe masculina campeã dos Jogos Regionais. Em 61 edições, pela primeira vez, Jabuticabau sagra-se campeã na modalidade. Em 2015, nós somos vice-campeões da primeira divisão com o adulto. E Jabuticabau, com a equipe masculina, foi campeã. E a equipe feminina de basquete foi vice-campeã. A equipe feminina de basquete tem uma tradição em títulos um pouco maior que o masculino, levando em consideração que o masculino sempre jogou com franca, ribeirão, araraquara, e aí ficava muito complicado. É muito difícil, exatamente. E a equipe feminina de basquete, ela também tinha suas adversárias difíceis, mas tem um currículo de títulos um pouco mais vasto do que o masculino. Isso não importa. Eu quero ressaltar aqui o trabalho que é feito há 25 anos pelo professor João Pífer. Esses adolescentes que estão aqui nessa noite, juntamente com os seus pais, familiares, aqueles que não puderam comparecer a essa sessão por ter os seus afazeres, os seus estudos, eles vêm de um trabalho, seu presidente, como o senhor disse, não de agora, muito menos da minha época. Vêm de um trabalho que o basquete, há muitos anos, seria chover no molhado falar do pifão, seria chover no molhado falar do lininho, porque foi os que começaram, mas eu falo aqui do João Pífer, que hoje comanda o basquete, que levou com toda a dedicação esses meninos, eu falo meninos, porque uma categoria até sub-21 anos, levaram esses meninos e essas meninas que com muito esforço, muito esforço, porque a dificuldade ela está aí, a dificuldade ela bateu na porta e ela entrou. Dificuldade financeira, dificuldade de logística, dificuldade de tudo. E mesmo assim, o João, sendo, eu disse, só vou abrir um parênteses, eu elogiei muito a Secretaria de Educação pelo fórum que foi feito. Então, tem que elogiar, quando tem que elogiar, criticar. E o João, no começo do ano, ele foi preterido pela atual administração. não vamos tapar o sol com a peneira, vamos elogiar quando tem que elogiar. Mesmo assim, através de muita briga, de muita discussão, o João começou a fazer o seu trabalho de forma voluntária, para que não perdesse o ritmo, o resultado está aí. mesmo assim, foi lá, o prefeito Olli teve a consciência de uma história de 25 anos de Jabo de Cabal. 25 anos de basquete no nosso município, dedicados ao basquete no município. O João, hoje, ele volta a ser funcionário do município de Jabo de Cabal. Conseguiu, fizeram com que ele provasse novamente, sem necessidade alguma, sem necessidade alguma, mas ele foi lá, contra números, num argumento. Foi lá, entrou com as suas equipes, trabalho antigo, trabalho de anos, e não posso deixar aqui, também de ressaltar pessoas que o ajudaram, por exemplo, vamos falar só de professor, tivemos a Lucimara, tivemos a Nayara, sobrinha do Pepa, se eu não me engano, a sobrinha, enfim, a Luísa, que não está mais no nosso meio, mas que trabalharam, que ajudaram, muitas dessas meninas, desses meninos, faziam parte das suas massificações. Então, eu fico aqui, na equipe masculina, eu ressalto, João Pifer, a Érica, sua esposa, como assistente técnico, e as atletas, Alice Dias Sebastião, Beatriz Abel Evaristo, Beatriz Pifer, Camila Soares de Souza, Isabela Muniz de Andrade, Júlia Ramos Guerreiro, Keila Lavínia da Cruz, Laura da Costa Duarte, Lilian Fernandes da Rocha, Tami Camila da Silva Pimenta, e a equipe masculina, campeã, feminino vice, e campeã. Volto a repetir, o técnico, João Henrique Pifer, a sua assistente, Érica Pifer, Kaique Rodrigues da Silva, Conrado Rodrigues da Silva, Diego Fernando Firmino, Jesus, Irineu Galat Neto, Galat Neto, Lucas de Souza, Lucas Sacani Pinto, Ferreira da Silva, Lucas Santos Senegalha, Matheus Corete Duarte, Matheus Barreto de Araújo, Rafael Ângelo Mariotto Silva, Samuel Dias Sebastião, Vinícius Pavanelli. Esses são os atletas que representaram a modalidade basquetebol masculino. João, meus parabéns. A vocês, atletas, que estão aqui nessa noite, a vocês, pais, fica o meu agradecimento por tudo que vocês têm feito e a forma que vocês têm incentivado os seus filhos a praticar esporte. Que isso nunca morra. Será um atleta profissional? Não sei. Não sei se é isso que o João trabalha. O João trabalha a cidadania. O João trabalha a educação. Não sei se é isso que a Érica trabalha. A Érica trabalha a cidadania. Isso eu tenho certeza. Trabalha a cidadania. Eu vi uma postagem que são 61 jogos regionais e o João, acho que bateu metade entre atleta, técnico, enfim. É uma história riquíssima. Que, graças a Deus, nós não perdemos. Uma história rica dentro do nosso município. De um professor que conseguiu fazer atletas juntamente com o Lino lá atrás. Eu sou fruto do Lino, sou fruto do pifão dentro do basquetebol. Eu costumo dizer o seguinte, que um aluno aí, seu presidente, de 45 a 50 anos para baixo, dificilmente não passou na mão desses três professores aqui em Jabuticabal. Isso forma cidadão. Esporte passou da época de entender como só saúde. Esporte é cidadão. São cidadãos que estão sendo formados. Hoje nós tivemos prova disso e pude parabenizar o prefeito Ori, da belíssima, a Érica também, a sétima edição dos Jogos Escolares. Isso é um troféu para Jogos de Cabal. Sétima edição dos Jogos Escolares. Isso é o que tem mais de sublime dentro da atividade, juntamente com a educação corriqueira da escola. E muitos desses atletas fazem parte, ou fizeram parte, dos Jogos Escolares. Educação acima de tudo. Cidadania acima de tudo. Amanhã ou depois, podem até desviar os caminhos? Infelizmente pode. A gente tem debatido bastante aqui na sessão a questão das drogas, daquilo que o mundo oferece, daquilo que é mais, teoricamente é mais fácil. Mas, se nós estivermos embutidos dentro de nós, dentro da nossa casa, o tanto que é importante o esporte, o tanto que é importante a educação, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo preterido em algum momento, mas não desistir do aluno. Jamais desistir do adolescente. Jamais desistir da criança. Fica aqui o meu carinho, fica aqui como educador físico, o meu agradecimento ao João, à Érica, a vocês atletas, a todos que participaram da edição dos Jogos Regionais, sem ganhar um centavo, sem ganhar sequer um real de Bolsa Atleta, não importa. Foram lá e vestiram a camisa de Abuticabal com muito orgulho, com muita dedicação, e eu tenho orgulho de falar que eu faço parte dessa família. Quero parabenizar também o Luiz Carlos pelo evento de ontem, no Domingo na Praça. Foi muito legal, acho que Jogos Cabal precisa mesmo disso. E, com isso, nós vamos crescendo. Com isso, nós vamos chegar a lugares mais altos. Com essa dedicação, com esse amor e com essa união que todos nós temos pregado aqui na Câmara Municipal, pensando somente em Abuticabal. Muito obrigado a todos, um ótimo mês, já que nós estamos bem no seu início, um ótimo mês de agosto para todos, e mais uma vez, parabéns, Abuticabal, parabéns, basquetebol, parabéns, João Henrique Piffer. Obrigado. Com a palavra, o novedor Preto Minas, cabineiro. Boa noite a todos. Boa noite, Josué, boa noite, Abreu. Primeiramente, agradecer à Secretaria de Obras por ter nos atendido em quase todas as reivindicações que nós temos feito. Reivindicações não são minhas, são reivindicações da população, e me elegeram representantes deles, e me empenho sempre em estar tentando atender da maneira possível, o que cabe a nós, vereadores, deixar bem claro que quem executa é o prefeito, mas quando se tem um pessoal competente, isso ajuda muito nós aqui do Legislativo. Agradecer também os grupos, não tem só a parte ruim dos grupos de internet, e posso falar isso hoje por sua prova viva disso, agradecer aos grupos que estão me ajudando muito nas doações que também chegam a mim, de pessoas carentes, que é um trabalho que a gente sempre fez, mesmo antes de chegar nessa casa, e a gente entrou nos grupos agora, e dificilmente um pedido nosso não é atendido por algum desses grupos, trocando guarda-roupa, trocando fraldinhas, coisas de mamãe e bebê, negócio da China, feira do rolo, oferta do dia, entre outros aí. Falar também das indicações que a gente tem feito, uma delas é a manutenção, reforma e manutenção do velório municipal doutor Romário Niero, o velório está ficando meio esquecido, em virtude de ter aberto o outro velório, muito mais pomposo, com estacionamento bem amplo, e quem paga o prever, a diferença é R$ 30,00, se eu não me engano, e quem não paga, a gente consultou lá, parece que paga em torno de R$ 300,00 a R$ 500,00 para usar o novo. Então, a gente teve uma reclamação lá, de que as cortinas já não tapam mais o sol, inclusive esses dias não tinha copo para tomar água, não tinha o tradicional café, para as pessoas que acompanham lá, ser ausentes que estão partindo para outra encarnação. Fiz também uma indicação para adequação e reforma da área de lazer, da creche municipal Joaquim Fernandes Ribeiro, Joaquim Sorocabano. Nós temos hoje na cidade, foi uma das primeiras indicações que eu fiz nessa casa, já concordando com o Samuel, que a gente precisa incentivar, concordando com o Luiz Carlos também, na questão da recriação das crianças na praça. Eu tenho um projeto, aliás, que eu já faço ele desde 2012, chama Diversão na Praça, não ampliei ainda, não tive a oportunidade de ampliar ainda, mas eu chego a colocar 2 mil pessoas na praça da Coab 2, o nome até semelhante, chama Diversão na Praça, e buscando esse mesmo intuito, parabéns ao Luiz Carlos por estar incentivando até, de estar resgatando, trazendo essas famílias para a praça, trazendo essas crianças para a praça, e com o intuito de elas divertirem, acharem um método de se afastarem das drogas. E, mais uma vez, também, eu tenho que dar a mão para o Amatório Samuel, de estar cobrando o esporte, o incentivo do esporte. Nós já estamos, em agosto, com oito meses, e, exceto esses jogos, e esse empenho de alguns profissionais, nós não vemos nada de mais relacionado ao esporte. Por exemplo, os campeonatinhos, os torneinhos em bairro, inclusive hoje, por exemplo, a gente é muito cobrado relacionado a essas quadras, mesmo estando elas todas deficitárias, todas quebradas, sem iluminação, que foi um pedido que a gente fez lá atrás para a reforma delas todas, e a gente é cobrado muito por bola. Uma coisa simples. Bola, o molecada quer correr atrás de bola. E hoje, eu pedi uma bola no departamento de esporte, mandou eu comprar a bola. Mandou eu comprar a bola. Simplesmente falou assim, fala para o Preto em Ribeirão que a bola lá é barata. Se é barata uma bola para mim em Ribeirão, você imagina para uma prefeitura, se ela quiser comprar 500 bolas, que enche a molecada de bola. É só um alerta aí. Então, na questão da indicação da quadra lá, ela tem a quadra, e, beirando, o muro separa ela de uma creche. Hoje, a prefeitura não tem... O principal ato das quadras estarem abandonadas é não ter guarda para cuidar. A verdade é essa. A prefeitura não tem funcionário para cuidar. Então, que seja simples, que adeque-se, adequar essa creche à quadra, e fazer ela o uso da creche. Durante o dia, ela serve para a recriação para as crianças, certo? E, à noite, pode ser entrado em comum acordo com o guarda, liberar à noite para a população usar do esporte à noite. Permite uma parte, vereador? Permito. A creche sorocabano, que o vereador pediu a reforma, eu fiz uma indicação, eu pedi, não foi reforma, eu pedi a cobertura no FNDE, e fiz uma indicação para que o prefeito anexasse essa quadra na creche, justamente para o FNDE conseguir contemplar. Que aí, tira a nomenclatura de uma quadra de esportes de bairro qualquer, e passa a ser a quadra de esportes da creche. Já entra no FNDE, que é onde é o responsável por esse tipo de trabalho, reformas, etc., na questão da educação. Acho que isso seria um avanço. Você fez a reforma, é legal, eu pedi a cobertura, já está protocolado no FNDE, eu tenho certeza que, fazendo essa anexação, como foi feito na Ponte Seca, hoje a Ponte Seca, ela abriga, os órgãos da educação conseguem ter recursos para investir na creche da Ponte Seca, justamente por ter anexado a quadra à creche, e a questão de segurança também. No Sorocabano também, e no Sorocabano também, o guarda olha a quadra, e evita o vandalismo, inclusive o uso também de entorpecente, droga, álcool, coisa parecida. Fiz uma indicação também para reparos e adequações para o aumento da iluminação na Praça Dom Assis, e no entorno do mercado municipal, uma outra reivindicação também dos moradores ali em volta, já que tem uma internet lá, e a praça é muito usada por essa garotada, e não está com a iluminação adequada. Esses dias eu assisti na IPTV, eu vi um projeto, depois eu fui pesquisar o projeto, chama o projeto Via Rápido Expressa, é um projeto onde as presas, em regime semiaberto, onde elas já foram qualificadas como presas sem um grande risco de periculosidade, e também já estão com a grande parte das suas penas cumpridas, e elas recebem um curso de pintura, e usam esse curso depois que elas aprendem a exercer a profissão de pintoras de casa ou de parede, elas exercem nas escolas municipais, nas férias escolares das crianças, e ganham, cada dia trabalhado, uma redução na pena que já está, cada três dias ganha um dia. E procurei um deputado, é um programa do Governo do Estado, e talvez a gente consiga trazer em dezembro, nas férias escolares de dezembro. Eu estive aqui também, no plano, essa semana, alguns vereadores estavam aqui com a gente também, o Samuel, a dona Cidinha estava, alguns estavam aqui no plano de mobilidade urbana. Inclusive, Luiz Cardo, nesse teu tema dos cadeirantes, eu fiz também uma indicação ao Executivo, para que no colátero central, aliás, na verdade, teria que ser em toda esquina, porque nós temos cadeirantes para ramados para a cidade toda, deficientes para a cidade toda, para, pelo menos no colátero central, todas as esquinas terem o acesso ao cadeirante, a rampa para o cadeirante. Inclusive, já para o Cabal, tem umas coisas, o que eu mais assustei quando cheguei nessa casa aqui, é como as coisas são tratadas. A falta de compromisso que as coisas são tratadas. Leis que não se cumprem, você vai fazer um projeto de lei, já existe a lei, mas ninguém cumpre. E assim por diante. Aí você vai em uma esquina, tem a rampa para o cadeirante, na outra não tem. Com quem? Com o cadeirante vai rampar, vai pular em cima da calçada. Inclusive, até falei esses dias aqui com o Guso, que ele está lá no Consplan, no Conselho do Plano Diretor, para que conseguisse, a prefeitura, a liberação dos fiscais, que em todos os loteamentos que fossem liberados agora para frente, a casa da esquina, que esse comprador do terreno tivesse o compromisso de já deixar essa guia rebaixada. nos modelos da prefeitura. Já tem essa lei, hein? Já tem também? Já tem essa lei. Aí, estou falando, que dá vontade da risada, tem hora aí. Mas tudo bem. Então, completando a questão da lei de mobilidade, que a gente está estudando para ser implantado na cidade, eu fiquei feliz de duas indicações minhas, sugestões, na verdade, foram aceitas, inclusive foram colocadas em estudo aqui, que são os pontos, muito mais pontos circulares que já existem na cidade, inclusive eles com cobertura e assento, inclusive o espaço para o deficiente, já que nós temos ônibus aí que levam o cadeirante. E, se não se chegar a um consenso, quando eu falei isso, até o olhar foi mesmo, esse cara é louco, esse cara não está batendo bem, né? Mas agora já entrou num consenso, de que se não entrar num consenso entre os comerciantes da cidade, de se fazer um estacionamento de um lado só, entrar em consenso, o Edu mesmo já disse aqui, nosso presidente, que ele não anda no centro da cidade realmente em horário de pico. E nessa semana de pagamento, final de ano, você não anda. E até já falei aqui, o comerciante está confundindo as coisas, não é o carro que dá o lucro para ele, e sim o pedestre, né? Inclusive, no plano de mobilidade urbana, já diz bem isso, a cidade tem que se preparar para ter uma mobilidade urbana mais segura, rápida, e o principal fator é o pedestre, não são os veículos. Inclusive, né Edu, também é outra coisa engraçada aqui, parece que a coisa inverteu, hoje o pedestre está andando na rua e os carros em cima da calçada, dá vontade de dar risada mesmo. Inclusive, o carro em cima da calçada e em cima de uma rampa de cadeirante, aí vai, aí acabou mesmo. Mas tudo bem, e cheguei a dar como sugestão o rodízio de placa de veículo no colátero central, certo? funcionando de que forma? Placa ímpar e placa par. Só que, infelizmente, também, né, quando foi implantado em São Paulo, foi implantado como teste, e deu certo e está até hoje. Quando falaram lá, também, esse cara é louco, né? Mas, olha lá, e está implantado até hoje, e acredito que se está implantado, melhorou o trânsito em São Paulo. E já até escutei do Guso que o Sindicato de Comércio já deu uma redada de pé e já começou a pensar no estudo de estacionamento de um lado só. Rua Barbosa, Evida Pins, Bando Rio Branco, que não se anda, a verdade é essa, né? Então, eu fiquei contente de ver essas sugestões minhas sendo lidas aqui no dia da nossa reunião. Outro problema grave relacionado ao trânsito, a ciclofaixa na marginal, né? Presente de grego, a verdade é essa, né? Presente de grego. Ah, mas tinha que pegar, senão o dinheiro não vinha. Deixasse o dinheiro embora, se não tem condição de tocar. Agora, estamos lá, uma ciclofaixa que não termina, não tem estrutura para soltar ela, para inaugurar. O próprio Departamento de Trânsito assumiu que não tem condições, até mesmo que não tem corpo físico, não tem pessoa. O Dr. João está se vendo louco, lá trabalhando com três agentes. O Saegi abre um buraco, precisa de um agente, ele fica com dois. E nós fizemos um estudo aí para funcionar a ciclovia, a ciclofaixa, precisa de no mínimo 30 pessoas no contorno dela para poder ter um direcionamento seguro. E conversei com o Dr. João e ele me deu autonomia para estar procurando a iniciativa privada. Nós sentamos aí com o empresário no ramo de bicicleta e já foi feita uma primeira reunião para ver se ele consegue a concessão do município para poder estar regulamentando nesses dias todo domingo, na verdade, das 7h às 1h da tarde e que seja também, se ele tiver que ganhar dinheiro em cima disso, em cima da exposição, ou que seja usar o espaço físico da ciclofaixa, que a gente entre em um consenso antes até do que se aconteça lá um acidente grave e aí não abre mesmo de verdade. Aí é o verdadeiro presente de grego mesmo. Uma parte, Avedor. Sem falar, até eu pedi ao executivo o requerimento a respeito da qualidade do trabalho feito ali, porque a tinta sumiu. Ali para ir a coprana não existe mais. Então, se gastou muito, não aproveitou e sumiu. Então, eu até pedi a explicação da qualidade do produto que usou ali, se realmente foi o produto correto para a ciclofaixa. e só para encerrar, também o município entrou, aderiu esses dias agora, as semanas, mais um projeto do governo do estado, mas não podemos deixar aí de parabenizar a Angélica, secretária de saúde e também a Tatiane da assistência social. O programa Recomeço, o Pepa fala tanto até lá da Cracolândia, na verdade, vamos ser bem claros, porque eu moro naquela região e eu sei que ali já está denominado como a Cracolândia, mesmo no município, infelizmente, na entrada da cidade, é vergonhoso até a gente escutar isso, mas esse cartão Recomeço, ele vem com a esperança de quem realmente quer buscar um Recomeço de vida e também, o Pepa sabe disso também, vai acabar com um monte de malandra, um monte de gente que infelizmente, não só nesse tema, porque isso aí o mundo está cheio de aproveitadores, pessoas que se aproveitam da fragilidade ou que seja do problema do próximo em vez de auxiliá-lo, e esse cartão ele dá, ele paga diretamente para a clínica a estadia, o tratamento desse usuário, desse dependente, e basta o dependente querer ir, passar pelos procedimentos no CAPS e no CRAS, e o próprio CAPS e CRAS acha a clínica onde ele vai fazer o tratamento. Fico muito feliz, porque nós, eu também, era muito cobrado nesse caso, e faço até um trabalho junto com o Ceará aí, e o William também, porque o William trabalha com a clínica paga, é para aquele que não quer ir, então a família vai lá, e aí você vai, é a mesma coisa de uma escola particular, você vai pagar para o teu filho ficar lá e ter um estudo bom, então o William sim, trabalha honestamente, e essas clínicas são caras, chegam a custar três até quatro mil reais, dependendo da situação, mas eles vão, buscam, o cara é obrigado a fazer o tratamento, ao contrário do cartão recomeço, que o primeiro passo é o dependente querer ir, já é um passo, né Luiz, já é um grande passo para estar movimentando, inclusive, mais uma vez aqui, lembro que as coisas têm que ser juntas, agregadas, e o esporte, no caso, também seria aí de grande valia que já se começasse a fazer, inclusive ela me falou hoje, Preto, lá na tua região, lá em cima, o ponto é lá, precisamos fazer um trabalho, me deixei, falei, estou à disposição, a hora que você quiser, a hora que você quiser conversar com as lideranças, mas aí o que eu falo, aí você vai pedir uma bola para eles brincar na quadra e não tem a bola. Muito obrigado, fiquem todos com Deus sempre. Com a palavra, no abdor, sim, doutor. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, escrita e falada, iniciando a fala, senhor presidente, quero aqui também parabenizar o João Pifer, a Érica, parabenizar aí todos os atletas, em seu nome, parabenizar toda a família, todos os pais e mães dos atletas, como foi dito aqui, hoje, o esporte é saúde, então eu acho que cada administração tem que investir no esporte, enquanto nós estamos investindo no esporte, nós estamos tirando crianças da rua e as crianças tendo uma vida mais saudável no esporte. Então, aqui, parabenizar todos os atletas pela conquista. E quando o prefeito mandar algum projeto nessa casa, pode ter certeza que o projeto vem do Poder Executivo para o Poder Legislativo e que nós vamos sempre aqui estar votando em benefício do esporte. E pode sempre contar com o meu voto favorável. Para que os alunos entendam, os projetos vêm do prefeito municipal aqui para a Câmara Municipal e nós, vereadores, que votamos favorável aos projetos para beneficiar tanto o esporte como outros projetos que o prefeito manda para esta casa. Quero, seu presidente, também parabenizar a 24ª Festa Agri, a Festa do Agricultor, que aconteceu do dia 27 ao dia 29, onde estive presente e representando lá a Câmara Municipal. Eu fui desde a primeira palestra até o encerramento, onde aconteceu a missa na Aparecida dos Agricultores, às 9 horas da manhã. Então, todos os anos, participo intensivo da Festa Agri, a agricultura, que é a engrenagem do nosso país, e o senhor Antoninha Penarial, sempre dedicando ao apoio na Festa Agri e também em benefício dos nossos agricultores. Queria deixar aqui também, seu presidente, a nossa moção de pesar nessa casa ao cabo PM Ivan Marques, que veio a falecer no acidente lamentável, voltando de Itacoarau, onde trabalhava, e perdeu a sua vida próximo a Jabuticabau. As verbas federais e estaduais, o prefeito municipal conseguiu aí um milhão e meio de verba para recapeamento em algumas ruas e avenidas do nosso município. As verbas e emendas parlamentares são de deputados, que têm o apreço para o nosso município, e cada parlamentar dessa casa tem o apreço a cada seu deputado, e nós buscamos aí as verbas federais e estaduais. O qual eu sou presidente, nós conseguimos aí 70 mil reais para aquisição agora de uma ambulância para a área da saúde, e esse convênio já foi realmente assinado pelo prefeito Ory, então com toda certeza, quando o convênio está assinado, essa verba já entra nas contas da prefeitura, e o prefeito pode já adquirir a compra de uma ambulância fazendo aí a sua licitação. Embora sabemos que nós estamos vivendo um período eleitoral no próximo ano, e sabemos que muitos daqueles deputados que talvez nunca passou por Jabuticabau, não sabem nem onde é o município de Jabuticabau, vivem talvez em algumas promessas, e nós temos que ter a consciência nas votações de deputados estaduais e federais. Mas pode ter certeza que nós vereadores aqui desta casa, nós vamos passar as informações dos deputados, tanto estaduais como federais, que ajudaram o nosso município. Porque tem aqueles aproveitadores que vêm só na época de eleição e não dá um centavo praticamente de verbas, tanto federais como estaduais. E eu aqui, nesta casa, quando iniciei agora no meu quinto mandato, sempre procurando os nossos deputados federais e estaduais para trazer o benefício para a nossa cidade. Lembra que, sim, muito bem, quando o ex-deputado federal, o doutor Neixar, era deputado federal, nós conseguimos aqui trazer o SAMU para Jabuticabau. Hoje nós temos aí duas ambulâncias do SAMU para atender a demanda da nossa saúde do nosso município. Dessa forma que nós trabalhamos nas conquistas e benefícios para o nosso município. Lembrando muito bem também, quando eu fui presidente desta casa, falando em cadeirante, viu, Luiz Carlos? Nós aqui, nesta casa, construímos a rampa para cadeirante e deficiente físico e também fizemos um estacionamento para cadeirante aqui ao lado da Câmara. Porque tinha só um estacionamento ao lado do Banco do Brasil e quem vinha no Banespa tinha que parar do outro lado para descer com a sua cadeira. Então fizemos esse estacionamento para cadeirante do outro lado aqui em frente à Câmara, a rampa para cadeirante e também colocamos aí o elevador que tanto tem o benefício nas pessoas que vêm aqui nesta casa em todos os momentos para ser atendida ou quando nós temos aí uma cerimônia nesta casa, quantas pessoas de idade que vêm que utilizam aquele elevador. Hoje um cadeirante, tanto a cadeira automática como a cadeira manual, ele vem nesta casa e vai no gabinete de todos os vereadores, utilizando a rampa e utilizando lá o elevador e também fizemos o banheiro para cadeirante nesta casa. Então hoje o cadeirante vem no centro da cidade, ele tem um banheiro para deficiente para ser usado nesta casa. Então, dessa forma que nós trabalhamos, pensando também nos nossos deficientes físicos e tendo uma visão sempre de melhoria e os benefícios. Parabenizar os vereadores também que estão com as melhores ideias também para os nossos cadeirantes e deficientes físicos. Só quem tem um deficiente físico na sua família e vê os problemas que é necessário para aquelas pessoas que precisam. sobre as licitações de placas de sinalização para o nosso município, entrei em contato, estava conversando com o departamento de trânsito, aqui o Abreu, já está feita a licitação, né Abreu, de alguns materiais para a sinalização da nossa cidade. Se nós pagamos o nosso IPVA, nós merecemos um trânsito melhor, uma cidade sinalizada, uma cidade com placas indicativas para as pessoas que trafegam nas ruas e avenidas do nosso município. Sabemos... Oi, Valmar, pode ir. Corta muito o microfone, senão vou ter que gritar aqui, falar um alto. E nós temos e sabemos que nós pagamos o IPVA, que é 50% do município e 50% é do governo do estado de São Paulo. Então, quando nós fazemos os nossos requerimentos, pedindo informação de quanto nós pagamos no IPVA, é para passar informação para a população que pagou e tem o seu direito. Espero agora que na administração do prefeito Ory, ele, com o Abreu, que está na Secretaria de Obras, e o pessoal do trânsito, que façam um trabalho de sinalização, tanto em vias e avenidas, quanto placas indicativas, para facilitar as pessoas em bairros e avenidas e ruas de nossa cidade. Para encerrar, seu presidente, eu tive uma informação, não sei se os vereadores, chegou a informação, a Irani, que trabalhava na UPA, hoje ela não está mais na UPA. Algum vereador já tinha essa informação? Ela voltou para o SAMU, conversando com a Irani, a Irani não está mais na UPA, voltou para o SAMU. Então, eu quero deixar aqui, bem claro, que os investimentos do prefeito municipal, que faça na nossa saúde. Cortou-se lá a marmita dos funcionários na UPA, corta-se hora extra de funcionários, e os funcionários se desdobrando para trabalhar na área da saúde na UPA. Então, eu acho que nós temos que ter uma visão e um perfil de cortar em outros lugares, talvez, de pessoas que são improdutivas. Talvez só está lá para ter o cargo, de confiança, o que seja, mas é improdutivo. Então, eu acho que nós temos que valorizar os nossos funcionários públicos municipais. E na área da saúde, não é por menos. Nós temos aqui na UPA esses cortes que houve, prejudicando os nossos funcionários daquele local. Então, para que nós tenha um bom trabalho e atender as pessoas bem, nós temos que ser valorizados também. Espero que o prefeito, ele é bem sensível e também possa fazer esse lado lá na UPA aos nossos funcionários. Só para encerrar, Sr. Presidente, também essa semana foi inaugurado o Ciaf 9, lá próximo ao Parque dos IPs. E essa semana não foi a primeira vez que aconteceu de uma médica não ir atender os pacientes. Não foi a primeira vez. Amanhã tem uma reunião com a Secretária da Saúde, para ver realmente o que está acontecendo. Pessoas desde as 11 horas da manhã, Sr. Presidente, quando chegou por volta de quase duas horas da tarde, a médica ligou e que não ia atender ninguém. Isso é uma falta de respeito com as pessoas que estão ali para ser atendidas. E não foi a primeira vez que aconteceu isso lá no Ciaf 9. Ficou tão bonito o Ciaf, nós tivemos lá na inauguração, ficou um local maravilhoso que o prefeito inaugurou aquele Ciaf 9. Mas não adianta só inaugurar e ficar bonito. Tem que ter um bom atendimento e que isso não pode acontecer. Então, realmente, amanhã tem uma fala com a Secretária da Saúde, para que realmente isso não venha a acontecer mais, não só naquele Ciaf 9, em todo o Ciaf, em todas as áreas de atendimento e em nossa saúde. Se nós pagamos nossos impostos, também temos que ter o nosso direito. E essas pessoas não podem ser prejudicadas do jeito que ficou. Das 11 horas da manhã, quando foi duas horas da tarde, aproximadamente, receber uma ligação que a médica não ia atender os pacientes. E só para encerrar, está aqui o nosso amigo Abreu também. Segundo informações, também falta faxineira no Ciaf 9. Amanhã também vou dar uma passada por lá. Se houver mesmo esse tipo de problema, eu já passo a informação para você. Falou, Abreu? Muito obrigado, seu presidente. Excelentíssimo, seus vereadores, imprensa escrita e falada, internautas, senhoras e senhores, aqui do amigo secretário Abreu, Josué e Antônio, que representam o Executivo nessa sessão, assistem e peçam excelente serviço no Poder Executivo. No último dia 30 de junho, tomou posse a nova diretoria da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que tem como presidente a senhora Alice Miki Nishimura. Eu estou parabenizando essa instituição pelos relevantes serviços que presta, especialmente a parceira mais carente da nossa sociedade. Também moção de congratulações com o Mútuo Jabuticabalense do Wilson Valério, que no último dia 25 de maio recebeu do Conselho Internacional dos Acadêmicos de Ciências, Letras e Artes, do grau de comendador. É a segunda vez que o Edu Valério recebe uma comenda, nesse sentido. Digo que quem herda não curta. Ele é filho do maestro Edu Valério e tem prestado relevante serviço no campo da arte musical. Também com o escritor Jabuticabalense Leonardo Chioda, jovem escritor Jabuticabalense Leonardo Chioda, que lançou na Feira Literária Internacional de Paraty, na Flip, o seu livro de poesias de Leonardo Potna. Portanto, o jovem escritor Jabuticabalense, filho de família Jabuticabalense, projetando o nome da nossa terra e da nossa gente nos mais longínquos rincões desse país. O último, também, moção de congratulações com a realização da 24ª FESAGRE, destacando a importância da agricultura para a economia de Jabuticabal. Um trabalho competente e dedicado, nossas agricultoras contribuem muito para o progresso da nossa terra. Como diz a propaganda, a água é tec, a água é pop, a água é tudo. A realidade, sem ela, não sei como é que nós faríamos. Eu ouvi com atenção o problema das quadras, do abandono das quadras, da falta, da subutilização das quadras esportivas. A realidade, hoje, do município é que dificilmente vai se contratar alguém para trabalhar. A folha de pagamento já está no teto e os cofres estão vazios. De forma que a gente tem que pensar em soluções, como tem feito aí o Oscar, o Samuel, nas suas atividades, das suas promoções e outros vereadores, sem o empenho de um único centavo do erário municipal. Podia-se pensar, por exemplo, em algo como se fosse a sensação de amigos do bairro, e tomar conta daquela quadra no fim de semana, no período noturno, de tal sorte, que a população pudesse usar quando a escola não está usando, e cuidar daquilo de forma totalmente gratuita. Tenho certeza que os moradores do entorno vão ter o maior interesse em fazer isso. Os verdadeiros cidadãos do entorno terão... Quer dizer, que é uma ideia para a municipalidade poder tentar viabilizar a utilização correta das quadras. O vereador Preto falou sobre estacionamento. Nós advogamos aqui que, quando o particular compra um terreno, compra um terreno e paga por ele, e deixa um recuo de cinco metros ou mais para que aquele terreno seja utilizado como seu estacionamento, há evidência que só quem ele deseja pode estacionar ali. desde que respeitado o espaço dele. Contrário ao censo, é o que falou o vereador Preto, é preto, não pode estacionar o carro invadindo um único centímetro da passada, do passeio público, que é público. É simples assim, como disse o vereador Preto. E aqui do lado nós temos o exemplo do que não pode acontecer. O proprietário rebaixou a guia, criou um estacionamento que é dentro da guia, o veículo invade o passeio público. Se ninguém pode invadir a propriedade particular, o particular menos ainda pode invadir o espaço público. E, evidentemente, quem tem que tomar essa atitude, é a administração, é o órgão de trânsito, é sair multando, levantando a guia, multando o infrator, que está prejudicando a enorme maioria da população. E tem que sair, caminhar pelas ruas, pelas ruas, com todos os riscos que isso causa. É aquela história que eu falo sempre aqui, e depois o político que não presta. E, para finalizar, gente, senhores vereadores, nós estivemos discutindo aqui na quinta-feira, alguns vereadores puderam aparecer, uma primeira discussão sobre a lei do silêncio, que falamos agora há pouco. Minha mãe me ensinava que o direito de um termina exatamente no momento que começa o direito do outro. Quando a gente vai pretender ter alguma coisa, a gente tem que perguntar o seguinte, será que eu gostaria que fizessem para mim isso? Se a resposta for não, a gente não deve fazer para os outros. Então, quando a gente vai fazer barulho, fora do horário, a gente tem que pensar se a gente tivesse a mãe, o pai doente, o idoso, naquele entorno do local do barulho, se a gente gostaria que eles não dormissem, se não descansassem, para trabalhar no dia seguinte. Evidente que a gente não gostaria que fizesse isso com o pai, e com a gente mesmo mais tarde. E nós estamos me aproximando dessa idade. Tomara a Deus que todos nós cheguemos à idade progeta, e quando chegarmos vamos ter problemas, mais deficiência de sono, problemas de saúde, a natural tem mais, mais idosos. Enfim, a evidência que a lei, graças a Deus, ela é dinâmica, ela não é estática, justamente para acompanhar a evolução dos tempos nas coisas. Eu falei que ensinava o professor Austin Barro Monteiro, da USP, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que a lei nasce do entrechoque da dimensão fática com a dimensão axiológica. No caso específico da lei do silêncio, a dimensão fática é a produção do som, e a dimensão axiológica é a reação que a comunidade tem àquela produção daquele ruído. É daí que nasce a norma legal. E, evidentemente, que sob a defesa de que a pessoa quer ver se a sua profissão de músico, ou outra qualquer, seja, não tem o direito de perturbar o sossego dos outros. Nós estivemos pesquisando, senhores vereadores, verificamos que a nossa lei, de fato, que é de autoria minha, da doutora Andréia e do Júnior De Vito, ela está com o seu limite máximo durante a noite, um pouco inferior à norma federal. Está com 50 decibéis, no máximo, enquanto a lei federal estabelece 60 decibéis. A lei não é uma norma federal, que é um decreto, na verdade. Que é uma portaria, melhor dizendo ainda. Então, evidentemente, que nesse limite, a gente tem que trabalhar para regulamentar isso. Outra coisa que disseram aqui, com muita propriedade, é que a denúncia anônima está acontecendo não só pelos moradores do entorno, de onde ocorre o barulho, mas pessoas desafetas, ou do proprietário do local, ou do organizador do evento, começam a fazer denúncias anônimas, sem sequer se estiverem perturbados por aquele som. Então, uma das ideias que surgiu foi que a medição, no caso de denúncia anônima, porque também não pode tirar o anonimato, tem gente que ameaça de morte o denunciante, seja feita com uma distância um pouco maior do que é feita hoje. Enfim, é um assunto polêmico. Agora, a evidência é que aqueles que querem, aqueles proprietários que querem produzir som, qualquer que seja ele, tem que ter o tratamento acústico necessário, para que aquele som não vá perturbar os outros municípios. Quem quer escutar o barulho, vai lá para dentro. Quem não quer, não vai escutar. Então, ou seja, o proprietário tem que ter um tratamento acústico para a sua propriedade, de tal sorte que o volume de som que saia do interior dela não seja maior, por exemplo, que 60 decibéis à noite e 80 decibéis durante o dia. Para que as pessoas que não querem ser perturbadas possam dormir tranquilos, descansar, para trabalhar no dia seguinte. Ou então, os doentes, que não conseguem conciliar o sono com tanta facilidade como antes, possam ter direito a esse repouso. Então, evidentemente, que a gente tem aqui a nossa obrigação e tratar dos assuntos que afligem a nossa população. Agora, não particularizar para beneficiar determinado setor. E aí a gente verifica que quão egoístas são as pessoas. São preocupadas com a atividade própria, sem pensar no bem-estar alheio, no terceiro. Porque justamente trata da saúde. Porque antes do lazer, tem a saúde. De forma que, para comunicar a toda a população, que nós estamos discutindo essa matéria, vamos enfrentar com cuidado para ver se melhoramos a lei, que realmente o limite está um pouco inferior do que o limite federal. Como nós não somos donos da verdade, a gente se adequa à realidade. Mas, de toda sorte, jamais será permitido que façam o barulho acima da lei. Por isso, eu encerro o expediente. Consulto o senhor vereador se nós podemos fazer a chamada para a ordem do dia. O senhor vereador que vai de acordo com a instrução, aprovado, chamada para a ordem do dia. Pepa, servidona. Presente. Dona Cidinha. Presente. Doutor Edu Penerico. Presente. Carmo Jorge Reis. Daniel Rodrigues. Presente. Ednei Valença. Presente. João Basso. Presente. Luiz Carlos Fernandes. Presente. Paulo Henrique, advogado. Presente. Beto Arique. Presente. Samuel Cunha. Presente. Preto Miranda. Presente. Wilson Aparecido Santos. Presente. Com o número legal, declaro aberto à ordem do dia da presente sessão ordinária. Convido o novo vereador Beto Arique, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, para que possa falar sobre o seu parecer no projeto de lei ordinária 41-2017, que dispõe-se do plano plurianual do município de Javos de Cabal para o período de 2018 a 2021 e da outra providência. Com a palavra, o nome do vereador Beto Arique. Senhoras e senhores, muito boa noite. Após a exposição da matéria em exame, e a presente propositura de autoria do Poder Executivo Municipal dispõe-se do plano plurianual PPA para o período de 2018 a 2021 e da outra providência. O projeto de lei 41-2017, que dispõe-se do plano plurianual do município de Javos de Cabal para o período de 2018 a 2021 e da outra providência, foi protocolado nessa Casa de Leis dia 30 de junho de 2017, lido na sessão ordinária realizada no dia 3 de julho, encaminhado aos senhores vereadores, através do sistema de controle de processo, no dia 4 de julho. Ficou disponível para apresentação de emendas durante um período de 10 dias. Faz constar ainda que foram enviados convites eletrônicos através de e-mails da população de abdicabalense, cadastrada na mala direta do Departamento Legislativo, e que foram realizadas publicações do respectivo convite do jornal A Gazeta, nas edições 1836, 1837, 838, 1839. E dando prosseguimento, passou a palavra ao contador da Prefeitura Municipal, o senhor José Aparecido Quintino, que apresentou a proposta do Executivo para o plano plurianual, para o período de 2018 a 2021. Após a apresentação, foi aberta a palavra para discussões com os participantes. E nada obstante ainda existir planejamento orçamentário específico para a atividade delegada no presente PPA, pois depende de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, é plenamente possível e louvável o firmamento do referido convênio na Lei de Direitos Desorçamentares, na LDO, tal como ocorreu na LDO aprovada para o exercício 2016. Igualmente louvável é a previsão orçamentária no Programa de Sistema Cultural, com previsão de custo total estimado de R$ 151.403.287,00, assim como o Programa de Vigilância em Saúde, em porte de R$ 231.016.414,00, e o Programa de Esporte e Recreação, com um montante de R$ 192.580.000,00, para o Programa de Esporte e Recreação, todos previstos no anexo 2 do planejamento orçamentário. Após o estudo, a propositura, a observação, a cença e o prazo para a apresentação das emendas pelos seus vereadores e da realização da audiência pública para discussão da matéria, essa relatoria observa que nada impede, do ponto de vista orçamentário, a atribuição da matéria até a sua edição final, pelo coleno plenário desta Casa de Leis. Muito obrigado. Em discussão, o projeto de lei ordinário 41.2017, que dispôs sob o plano plurianal do município de Jair de Cabal para o período de 2018 a 2021. Em discussão, em votação. Se o vereador estiver de acordo com a discussão, aprovado por unanimidade, a primeira discussão em votação. Pelo menos, presidente. Pelo menos, presidente. Pelo menos, presidente. Tendo votado em primeira discussão, em votação, e pede a segunda votação. É regimental o requerimento verbal de autoria do novembro, sim, o locutor. Se o vereador estiver de acordo com a primeira discussão, aprovado por unanimidade, aprovado em definitivo. Encerrada a sessão ordinária, passaremos agora a redação da primeira sessão extraordinária, com o nobre vereador Pedro Cabrinho, fazendo a chamada dos senhores vereadores. Peppa Servidoni, Dona Cidinha, Doutor Edu Penerico, Carmo Jorge Reino, Daniel Rodrigues, Ednei Valencio, João Bas, presente, Luiz Carlos Fernandes, Paulo Henrique, advogado, Beto Ari, Samuel Cunha, Preto Mirada, e Wilson Aparecido Santos. Como legal, declaro aberta a presença de sessão extraordinária, consulte os senhores vereadores, se nós podemos votar em bloco, bloco três projetos, itens um, dois e três. Um e dois, porque o três tem emenda, vamos discutir emenda depois. Um e dois, então, itens um e dois da pauta, aprovado, portanto, em discussão, os itens um e dois da pauta. Em votação, o senhor vereador que estiver de acordo, em discussão, aprovado, por unanimidade, em discussão, em votação, projeto de lei complementar 9 de 2017, projeto de lei complementar 10 de 2017. Pelo amor, senhor presidente. Pelo amor, nove do orçinho, locutor. Serão votada em primeira discussão, em votação, eu peço a despenda da segunda votação. É regimental, requerimento verbal de autoria do nove do orçinho, locutor. Se o senhor vereador estiver de acordo, prometo com a questão, aprovado, por unanimidade, aprovado em definitivo. Primeiro, se for em votação, do projeto de lei 47, barra 2017, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Regulação e Controle Social, e da outra providência. São duas emendas? Duas emendas. Uma emenda de autoria do nove do orçinho, do vereador Beto Aiki, ao inciso 1, do artigo 2º, com a seguinte redação. Avaliar e deliberar as propostas de fixação, revisão e reajuste tarifário do serviço de saneamento básico no âmbito do município. Em discussão, emenda? Em votação, emenda. Se o senhor vereador estiver de acordo, prometo com a questão, aprovado a unanimidade da emenda. Emenda modificativa, de autoria do nove do Samuel Cunha, ao inciso 3º, do artigo 3º, com a seguinte redação. Um membro titular e um suplente da Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Amo de Cabal, área, com especialização comprovada através de título na área de meio ambiente. Em discussão, em votação, se o senhor vereador estiver de acordo, prometo com a questão, aprovada a emenda por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto, 47, barra 2017, com as emendas. Aprovada. Em discussão, em votação, se o senhor vereador estiver de acordo, prometo com a questão, aprovado por unanimidade, primeira discussão e votação. Senhor, senhor presidente. Senhor, 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 eu peço dispensa da, sendo votada em primeira votação, em discussão, eu penso dispensa da segunda votação. Regimental, requerimento verbal de autoria do novo vereador, sim, o locutor, se o senhor vereador estiver de acordo, permaneça com a questão, aprovado por unanimidade, aprovado em definitivo. Antes de encerrar a sessão, lembrar os senhores vereadores que na próxima quinta-feira, não nesta semana, na outra, dia 17 de agosto, teremos uma redação de uma sessão solene, onde serão homenageados o doutor Pedro Eduardo Menegas, que receberá o diploma de Conromerto, a doutora Luciana Sanchez Abela, que vai receber o título de cidadania, já de cabalense, o doutor Nereu Rodolfo Krieger da Costa, que receberá o título de cidadania, já de cabalense, e, em memória, o doutor Edmar Biasibetti, que receberá também o título de cidadania, já de cabalense. Portanto, convido os senhores vereadores para estarem presentes para o maior brilhantismo da nossa sessão solene. Convocado os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na terceira e segunda-feira, dia 21 a 28. Muito obrigado. Cerrado.